Olá, olá, eu sou Gislaine Marmentino, eu sou nutricionista do restaurante do comerciário e eu estou aqui hoje para falarmos sobre alimentos orgânicos e agricultura familiar. Alimentos orgânicos são produzidos de forma livre, ou seja, sem a adição de agrotóxicos, fertilizantes, adubos químicos durante o plantio e a colheita. Eles estão considerados alimentos mais saudáveis, tanto para a nossa alimentação, mas também mais saudáveis para o meio ambiente, porque eles utilizam na sua técnica agrícola uma forma natural de plantio sem agredir o meio ambiente. Essas substâncias químicas presentes nesses alimentos, elas têm um poder de aumentar a predisposição do aparecimento de algumas doenças, tanto para quem consome esses alimentos, mas também para os trabalhadores rurais que utilizam esse tipo de técnica durante o plantio e a colheita. Essas substâncias consumidas a longo prazo, elas aumentam a predisposição do aparecimento de câncer, por exemplo. Além disso, elas têm um poder de contaminação muito alto e elas podem contaminar tanto o solo daquela região, quanto os lençóis freáticos. Então, qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer para incluir esse tipo de alimento dentro da minha alimentação, dentro do meu hábito alimentar? Bom, eu acredito e incentivo que a principal maneira, a atitude mais correta é fortalecendo a agricultura familiar que busca esse tipo de cultivo orgânico na sua produção. Por quê? Porque fortalecer a agricultura familiar também é uma atitude sustentável. Porque quando eu fortaleço, quando eu dou preferência para a agricultura familiar, eu estou favorecendo, contribuindo tanto para a diminuição de custos durante o transporte desses alimentos, eu estou ajudando, fortalecendo socialmente a economia daquela família e ainda eu estou de alguma forma ajudando a preservar o hábito alimentar daquela região. Inclusive, a agricultura familiar, a agricultura orgânica, que utiliza esse tipo de cultivo livre, ela busca e ela tem como base o respeito à sazonalidade dos alimentos. Respeitando a sazonalidade de alimentos, nós estamos também respeitando a época de cada um. Ou seja, a gente está respeitando o tempo de plantio, a época de colheita de cada alimento. Então, percebam que nós, consumidores, temos um papel importante na produção de alimentos. Nós necessitamos, precisamos buscar, fortalecer a agricultura familiar pelo meio da aquisição de alimentos de pequenos produtores, de pequenos agricultores, que tem como base a agricultura orgânica na produção de alimentos. Assim, a gente contribui para a preservação do meio ambiente e ainda para a promoção da nossa saúde. Obrigada, espero que tenham gostado e até a próxima!